A CIDADE NO BRASIL A MINHA ALMA LAVA SALVADOR NO TEU SANGUE PURO CARNEZINHO MINHA VIDA TOMA PARA SER SENHOR NO AR PARA SEMPRE SINHO QUE OS MEUS PÉS SOMENTE VAM Onde os santos possam ir NUMA ETERNA ALCANÇÃO MINHA VOZ SE FAZ OUVIR A MINHA ALMA LAVA SALVADOR NO TEU SANGUE PURO CARNEZINHO MINHA VIDA TOMA PARA SER SENHOR TUA PARA SEMPRE SINHO SEJA O MEU TEMPO JÁ CONSAGRADO EM TEU LABOR QUE OS MEUS LÁBIO NUMA ETERNA ALCANÇÃO TUA PARA SEMPRE SINHO TOMA O DEUS O MEU QUERER NUMA ETERNA ALCANÇÃO FAZE O TEU, OH SALVADOR HOJE HABITA NO MEU SER E ENCHE-ME DO TEU FERVOR A MINHA ALMA LAVA SALVADOR A MINHA ALMA LAVA SALVADOR NO TEU SANGUE PURO CARNEZINHO MINHA VIDA TOMA PARA SER SENHOR TUA PARA SEMPRE SINHO OH RECEBE-ME SENHOR QUANDO VENHO ME PROSTRAR A TEUS PÉS OH SALVADOR HOJE VEM ME CONSAGRAR A MINHA ALMA LAVA SALVADOR NO TEU SANGUE PURO CARNEZINHO MINHA VIDA TOMA PARA SER SENHOR TUA PARA SEMPRE SINHO TUA PARA SEMPRE SINHO TUA PARA SEMPRE SINH TUA PARA SEMPRE SINH TUA PARA SEMPRE SINH Amém.